Oi, pessoal, aqui é a Ana e hoje a gente vai conversar sobre O Timbre, que é o terceiro e último volume da trilogia do Ceifador. Bom, pessoal, então, O Timbre é o último volume da trilogia do Ceifador, que começou com o livro O Ceifador, seguido de A Nuvem, e agora o último, O Timbre. E eu gostei muito dessa trilogia, na verdade, é uma das minhas histórias de distopia dos últimos tempos favoritas. E eu gostei muito do final, eu acho que o Timbre, ele, na verdade, o Neil Shusterman, né, que é o autor aqui, ele conseguiu concluir a história, assim, de uma maneira, sem deixar pontos, sem deixar histórias inacabadas ou ganchos pra, talvez, uma nova série, esse tipo de coisa. Ele concluiu a história direitinho, amarrou todas as pontinhas ali, pelo menos, ao meu ver, não ficou nada, assim, solto, nada, né, enfim. Eu gostei muito desse final, eu gosto muito dessa trilogia. E aqui, então, O Timbre, ele é um livro que, diferente dos outros dois, ele, é... Que os outros dois, eles focavam muito nos protagonistas, né, nos personagens principais ali. Aqui, o universo meio que se expandiu um pouquinho. A gente conhece outros personagens, tanto que a história se passa em várias partes diferentes, digamos assim. Então, em alguns momentos, pode ser uma leitura, talvez, um pouquinho mais lenta. Pra mim, não foi. Mas, assim, lógico que tem parte da história que são mais... Você tá mais interessado em saber, então, se ele é mais rápido, em outras horas, um pouquinho mais lentas, mas, enfim. Então, sem dar, sem tentar dar... Eu não vou dar spoiler do Timbre, mas tem uma moto passando. Então, sem dar spoiler do Timbre, eu também vou tentar não dar muitos spoilers, eu não falar muita coisa sobre o que já aconteceu nos outros livros. Mas, a gente sabe que no livro anterior, né, na nuvem, terminou, assim, com aquela catástrofe que aconteceu lá em Perdura. E a gente sabe que os nossos protagonistas aqui, a Cítera e o Ho, sobreviveram. Acabaram, de certa forma, sobrevivendo àquela catástrofe. Embora todo mundo achasse que eles estavam mortos, né, a gente já ficou sabendo no final do último livro que eles não morreram. Teve um negócio ali pra eles sobreviverem. E aqui, então, eles são encontrados. Logo no início do livro, a gente conhece uma nova personagem, ou personagem, ou a... não sei, que é o Jerry, ou a Jerry. É um personagem que ele é meio... não sabe se é ele ou ela. A gente vai entender mais ou menos... vai entender bastante sobre isso aqui. Mas, enfim, ele ou ela é um capitão de um navio de resgate. Ele é contratado pra explorar navios que foram afundados e tal, atrás de tesouros, recompensas, esse tipo de coisa. E ele vai, não só ele, mas vários outros navios estão indo até Perdura, onde ocorreu aquele... Onde afundou, perdura afundou, pra tentar encontrar tesouros, esse tipo de coisa. E ele acaba, então, encontrando a Rohan e a Citra, né. Só que, assim, enquanto lá a Citra tá sendo revivida e todo tipo de coisa, o Rohan tá sendo considerado um grande vilão. Porque todo mundo acha que foi ele. A grande catástrofe que aconteceu lá, todo mundo acha que é culpa do Rohan. Então, a gente tem esse novo personagem, Jerry, que consegue, então, resgatar os nossos protagonistas aqui. O Rohan tá preso, meio preso num lugar lá, sendo acusado de ser o grande vilão da coisa, a pessoa que destruiu tudo. A Citra tá ali se recuperando. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que no final do outro livro, tinha lá o Ciclador Faraday, que encontrou um lugar ali, que era um lugar mítico, né. Todos eles conheciam um lugar que era uma lenda, tipo o Atlantis, assim, ninguém sabia se era verdade ou não. E ele, com a ajuda da Munira, conseguiu encontrar esse lugar, que é uma ilha. Então, eles dois ali acabam chegando numa ilha e tem uns perigos ali e tal, e é uma ilha que não tem nada. Então, eles estão lá, tipo náufragos, sabe, assim, tendo que se virar, que caçar, que fazer fogueira. Então, assim, é muito interessante e eles vão descobrindo, então, coisas sobre esse lugar misterioso, esse lugar que ninguém sabe onde fica e tal. E pra, né, dar mais uma coisa aqui, a gente vai ter a figura do Timbre. O Timbre já apareceu também no livro passado, a gente já conheceu essa pessoa que vai ser o Timbre, eu não vou falar quem é, mas a gente já conheceu no livro passado sobre os tonistas, que é aquela, tipo, uma seita ali, que eles seguem aquelas coisas e tal. E quando ocorreu aquela catástrofe no último livro, a Nimbucúmulo parou de falar com todo mundo, então surgiu o Timbre, que ela é a única pessoa que a Nimbucúmulo continua falando. Então, os tonistas veem ele, assim, tipo, como um deus e tal. Enfim, gente, é muito interessante, todas essas histórias vão se interligar. E como eu falei, ele vai conseguir concluir a história de uma forma bem legal. O livro tem bastante aventura. Eu gostei muito desses novos personagens que surgiram, principalmente do Jerry ou da Jerry. Moto de novo. Então, do Jerry ou da Jerry, eu gostei bastante desse novo personagem. A parte da ilha também é bem legal. Eles lá naquela ilha, deserta, que depois já não vai mais ser deserta. E, lógico, né, os nossos dois protagonistas, o Rowan e a Citra. O Rowan sendo acusado ali. E a gente tem aqui o Godard, que é o grande vilão aqui, querendo dominar tudo. E, gente, é isso, então. Eu gostei muito, muito, muito da trilogia inteira do Ceifador. E eu acho, como eu falei, que ele terminou de uma forma brilhante. Eu amei o final da história, amei mesmo. Foi uma coisa que eu não esperava, tipo, não esperava que terminasse daquele jeito. Mas eu gostei muito. Então, pra quem curte distopia, aventura, esse tipo de coisa, eu super recomendo, então, o Ceifador, a Nuvem e o Timbre. Então, eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.